O jogo só acaba quando termina, já dizia um célebre jogador de futebol. De fato, até o apito final do árbitro do jogo, tudo pode acontecer. E isso realmente aconteceu no jogo realizado na última terça-feira entre Francisco Beltrão e Foz Iguaçu, na fase final dos Jogos Abertos do Paraná Divisão A. O time beltronense tinha o Foz como algoz, pois neste ano, pelo paranaense das categorias de base, os dois times se enfrentaram e a equipe iguaçuense venceu por 11 a 0. Entretanto, nos Jogos Abertos, o técnico Alcione Vaz, que estava suspenso e assistiu o jogo das arquibancadas, montou um esquema tático especial para tentar vencer o confronto. Alcione explica como armou o time para bater o Foz por 3 a 2 de virada, com o gol decisivo nos minutos finais, e comemorou o feito. O que nós deveríamos fazer? Segurar os 15 minutos, aonde que eu saí com 3 volantes, 3 zagueiras e 2 laterais. E a maioria achou assim, mas vai jogar fechado. Eu falei, não, primeiro nós vamos ter que jogar, analisar a equipe deles, neutralizar a jogada deles, e depois nós jogar, aonde que ocorreu. Daí nós conseguimos fazer o gol, o segundo tempo, aonde eu tinha conversado com os nossos atletas, já que nós íamos sair na velocidade do segundo tempo, ia segurar o primeiro tempo, e o segundo tempo nós íamos mexer na velocidade, aonde que nós íamos conseguir sair com o resultado positivo. Jogar futebol num campo com dimensões grandes não é fácil, mesmo estando bem preparado. Pior é jogar sob um sol forte e muito calor, o desgaste e as dificuldades são enormes. Por isso, é importante ter no elenco jogadores diferenciados e que chamam a responsabilidade. Normalmente o camisa 10 do time é o craque, e o time beltrânense tem a sorte de ter um canhoto, chamado Paulinho, que tem como especialidade a batida na bola. Na primeira tentativa ele marcou, abrindo o placar para o Beltrão. Na segunda, ele chutou na trave. Nossa equipe sofreu a falta ali, eu pedi para mim bater, que eu finalizo bem também. Fiz o gol, deu um alívio para a equipe, nós estávamos sofrendo uma pressão. Mas como tudo pode acontecer nos 90 minutos de jogo, mais acréscimos, o Foz não desistiu. O time correu atrás, conseguiu o gol de empate e na sequência o gol da virada. Porém, mais uma vez houve reviravolta no jogo. Embalados pelo pagodinho que estava rolando na torcida e pela inspiração divina, Alcione passou o recado para o técnico Juarez Mendes, que estava à beira do gramado, solicitando a substituição do craque do jogo Paulinho, pelo camisa número 8, Anjinho. E com a benção de Deus, no primeiro lance dele na partida, acertou um chutaço de fora da área, empatando o jogo. Persistindo o empate, o jogo ia para os pênaltis. Mas nos minutos finais, em um dos últimos lances da partida, o zagueiro lançou. O atacante David dominou e deu um passe açucarado para o iluminado Anjinho marcar o gol da vitória. Placar final, Beltrão 3, Foz do Iguaçu 2. Tomamos a virada, estava meio desacreditado, mas o grupo ali que estava no banco ali, me motivou e entrei, consegui acertar um chute ali. E no lindo passe do David ali, eu consegui sair na cara do goleiro e aproveitar esse gol aí. O comandante do time, Juarez Mendes, creditou a substituição que deu certo ao treinador Alcione Vaz, que estava na arquibancada. O Alcione é o que está comandando, né? Então a gente estava trocando informações aí, lá de cima, observando. Então a gente estava fazendo essa... ele olhando de cima e eu aqui de baixo para fazer as substituições. Com a vitória sobre o time considerado mais forte da competição, Juarez imagina que o time beltrunense tem condições de buscar o título nos Jogos Abertos do Paraná. Agora é esperar os próximos jogos aí para ver como é que a gente vai se comportar e por que não estar disputando uma final e talvez ser campeão também.